Eu acredito que essa é uma festa da democracia, porque acreditamos nesses deputados que foram eleitos e reeleitos. E no meu caso em particular, muito feliz em ser a recordista de votos, o que é resultado de um trabalho muito sério, tanto nas bases quanto nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto